Música Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me estende Vem me estende Vem me estende Vem me estende Apareça Que o Teu nome cresça Vem me estendiar Vem me estendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus